O transporte de ônibus no entorno vai ficar mais caro, isso porque a partir da próxima semana as passagens de ônibus vão aumentar novamente. A gente sabe que isso acontece todos os anos e quem utiliza o transporte público reclama da má qualidade. Usuários do transporte semi-urbano do entorno do Distrito Federal que necessitam trabalhar no plano piloto vão pagar mais caro pela passagem de ônibus a partir do próximo dia 24. O reajuste de 5,2% foi publicado no Diário Oficial da União nesta última sexta-feira, dia 15 de fevereiro. De acordo com a NTT, as tarifas para o transporte semi-urbano são definidas basicamente pela composição dos recursos e das despesas de transporte acrescidos da remuneração de serviço. Alguns moradores do entorno consideram como absurdo o novo aumento e temem perder o emprego em Brasília. O aumento do valor da passagem de Águas Lindas de Goiás para Brasília, por exemplo, passará a custar R$ 7,05. Moradores de Lusiana e do Lago Azul, no novo Gama, vão ter que desembolsar R$ 7,60 por trecho. Acho que deveria melhorar a qualidade de algum modo, se for aumentando a quantidade de empresas, aumentando a concorrência, eu acho que sim, com certeza, deveria ter mais empresas. Além disso, mais linhas, além disso, que houvesse integração com os outros transportes do Distrito Federal. Eu acho que essa questão de integração é muito importante para as pessoas que querem ter acesso às coisas lá e não tem como. Eu acho que essa questão da passagem dificulta muito para as pessoas aqui que precisam de um emprego e não conseguem emprego porque a passagem está do cara. Os empregadores de lá também não querem empregar. Eu acho que esse aumento é prejudicial para todo mundo aqui. Pelos ônibus aqui não vale não. Não vale? Não, porque só tem lixo. Pagasse, ônibus aí. Molha tudo. Zona deslotada. Tudo lotada e molha muito. Então o senhor não concorda com esse aumento? Não concordo, nem deve ninguém concordar, né? Em vez de mudar, aumentar a passagem, mudar a frota, colocar ônibus novo, ônibus que vale a pena pagar a passagem. O importante seria eles aprimorarem também o meio de transporte para aumentar a tarifa, né? Eu não concordo, acho um absurdo, né? Porque já tem pouco transporte e ainda aumentar o preço, né? Acho isso horrível. Eles falam que colocam novo, mas são tudo do mesmo jeito, tudo quebrado. Muda nada? Nada, nada, nada. Uma hora é lotado, pouco ônibus. A gente passa quase uma hora daqui para o ônibus chegar. Aumento da passagem, ninguém quer empregar ninguém com aumento de passagem. É horrível, né? Ó, porque ele não perde os 3 centavos, quer dizer que passa mais 2 centavos para o passageiro. E agora os cobrador, os cobrador que não vai perder 5 centavos, que eles pagam do bolso dele. Daria certo novas empresas, porque aí ia ter concorrência, né? Aí diminuiria o preço. E aí 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 E aí